Uma cerimônia hoje marcou os 200 dias do governo Bolsonaro e o presidente anunciou uma série de medidas para reduzir a burocracia e otimizar serviços prestados ao cidadão. O repórter Pablo Mundin acompanhou o evento no Palácio do Planalto e de lá, ao vivo, traz os detalhes para a gente. Oi, Pablo, boa noite. Boa noite, Paulo, Catiúcio, boa noite a todos que nos acompanham. Assim como ocorreu nos primeiros 100 dias de gestão, o governo fez hoje uma solenidade para apresentar o balanço dos 200 dias. Os destaques das ações implantadas nesses quase sete meses foram a digitalização de cerca de 300 serviços ao cidadão em 15 órgãos federais, o que deve gerar uma economia de 182 milhões de reais. Também foi fechado o acordo do Mercosul com a União Europeia, que deve injetar no PIB brasileiro mais de 87 bilhões de dólares em 15 anos. E o governo ainda destacou as privatizações e concessões à iniciativa privada nas áreas de transporte, energia e defesa, que devem gerar investimentos em infraestrutura no país de mais de um trilhão de reais nos próximos anos. A cerimônia aqui no Planalto reuniu mais de 550 convidados e o presidente Jair Bolsonaro assinou novas medidas de reestruturação da administração pública e desburocratização do Estado. Vamos ver na reportagem. Ao todo, o presidente Jair Bolsonaro assinou 10 medidas, entre elas, decreto que unifica e simplifica a legislação sobre a pessoa idosa, criação de um conselho para preparar e acompanhar a adesão do Brasil ao CDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para simplificar a vida do brasileiro, foram revogados 907 decretos e leis que não tinham mais aplicação prática. Critérios de reputação, perfil profissional e formação acadêmica, antes exigidos somente para cargos de direção e assessoramento, passam a ser cobrados para ocupar qualquer cargo comissionado e função de confiança nos órgãos públicos, autarquias e fundações. Medida que passa a valer em 1º de agosto. Foi sancionada a lei que inclui dados sobre pessoas autistas no censo de 2020 do IBGE e promulgada a nova lei do selo arte, que permite a venda interestadual de produtos alimentícios artesanais, como queijo, mel e embutidos. A medida deve beneficiar cerca de 170 mil produtores. Agora eles vão poder acessar grandes mercados e aumentar a renda das suas famílias. E por que não? Exportar para a União Europeia, com a identificação geográfica dos nossos produtos. O Brasil finalmente reconhece que é possível produzirmos alimentos agroartesanais, com segurança e de alto valor agregado. Em 200 dias de governo, foram destacadas 47 iniciativas nas áreas ambiental, social, econômica e de infraestrutura. São ações previstas no plano de governo que, segundo o ministro, demonstram o compromisso para mudar o Brasil. Nós queremos ser, presidente, o país dos bons exemplos, o país da confiança. Mantemos o compromisso de trabalhar para elevar a economia do nosso povo ao patamar das melhores economias do mundo. Nosso governo já produz resultados, porque estamos tirando passo a passo o peso do Estado sobre a vida da cidadania brasileira. O presidente Bolsonaro afirmou que foram 200 dias sem nenhuma acusação de corrupção e que pretende entregar um país melhor. Até um simples projeto, para passar de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista, até atender a maioria da população brasileira, para não termos horário de verão. E nós temos que buscar atingir esses objetivos, coisas simples, mas que interessam a todos. E o anúncio das regras para a liberação dos recursos do FGTS ficou para a semana que vem. A intenção do governo é estimular a economia com a medida. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou mais cedo sobre essa medida. Vamos ver. Nós tomamos a decisão de que na semana próxima vai ser feita a apresentação da medida provisória, que trata da questão do FGTS e também do PIS-PASEP. Então, os dois serão apresentados conjuntamente, provavelmente entre quarta e quinta da semana que vem, vai depender um pouco da agenda do presidente.